Pois é, o PT pretende anunciar a candidatura do Lula no dia 7 de maio. Será que vão mesmo? Será que Bolsonaro já vai ter a certeza de ganhar nesse dia? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por açúcar azulado, overdose de átila e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já falei pra vocês como é curiosa essa dança do Lula de anunciar pré-candidatura e coisa e tal. Ano passado ele falou que não, em 2022 eu vou anunciar minha candidatura. O pessoal falou que não, janeiro já vai anunciar a candidatura do Lula. Aí não, fevereiro. Fevereiro ou março eu vou anunciar minha candidatura. Passou fevereiro, passou março, em abril ficaram caladinhos. Aí agora falaram que não que ia ser 30 de abril, mas mudaram pra 7 de maio. O pessoal do PT nem fala mais tanto nesse assunto porque não sabe se vai acontecer. E por que o Lula está atrasando tanto esse anúncio da candidatura? É porque ele quer fazer uma festa indicando os aliados principais dele. Mas ele queria ter muitos aliados, principalmente o pessoal de centro. E a verdade é que se você olhar agora quem está aliado do Lula de fato, é só a esquerda de novo. E ele sabe que sendo só a esquerda de novo, não vai sair do lugar. Ele esperava com o Geraldo Alckmin abrir portas e não sei o que lá. Mas parece que o pessoal não está comprando muito não, né? O Randolph já está falando em derrota do Lula e coisa e tal. Que Bolsonaro pode ganhar as eleições, né? A CPI do MEC já afundou pelo visto, já não conseguiram as assinaturas. O pessoal já tirou a assinatura. O Maia, que é lá do PSDB, está querendo apoiar de cara Lula no primeiro turno e coisa e tal. Mas parece que o pessoal do PSDB não quer. A ala pró-Lula do PMDB tem uma minoria interna. Ou seja, o Lula não conseguiu, no final das contas, o que ele queria. Uma ampla base de partidos contra Bolsonaro, incluindo o PSDB e o PMDB. No final das contas, se você olhar os partidos que estão apoiando o Lula, é só mais do mesmo. PSB, PSOL, PCdoB e não sei o que lá. E esse pessoal sabe que isso é ruim. Então, por que o Lula está adiando tanto esse anúncio? Porque ele quer anunciar junto com o PSDB e com o PMDB, fazendo uma grande frente ampla anti-Bolsonaro, já no primeiro turno. Eles sabem que esse pessoal vai acabar apoiando ele no segundo turno contra Bolsonaro, mas eles querem já no primeiro turno, porque, como a gente falou pra vocês, se for mesmo Lula e Bolsonaro, Bolsonaro já ganhou. Não tem nem chance. O pessoal vai lembrar quem é Lula claramente na campanha. Não tem nem chance o Lula. Só que, justamente por isso, pelo pessoal perceber o problema do Lula, é que justamente eles estão receosos de entrar nessa canoa do Lula. Eles temem que isso seja uma canoa furada, e no que isso naufragar nessas eleições, não apenas vai naufragar o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, etc. Mas vai naufragar também PSDB e PMDB, que são as grandes forças de centro-esquerda aqui do Brasil. Então, esse é o problema. É por isso que Lula está adiando esse troço. E, digo mais, se ele chegar à conclusão que ele não vai ter esse apoio todo de qualquer jeito, que ele vai entrar numa corrida que ele sabe que vai perder, não vai ter jeito, não. Esse cara vai desistir. Vamos ver, né? Estão dizendo que 7 de maio vai falar. Se ele falar, tudo bem, não tem problema nenhum. Errei. Já errei outras previsões antes. A gente pode fazer só previsão com base no que a gente sabe, no que é a lógica dita. Se vai acontecer de verdade ou não, meu amigo, isso daí só o futuro dirá mesmo, né? Enfim, o pessoal não está muito bem nesse negócio dos apoios. O Alckmin não foi uma chave que abriu tantas portas assim como ele esperava. E o Lula começa a perceber o problema justamente do grande apoio que Bolsonaro tem. Apesar de toda a briga da imprensa, de toda a briga da aristocracia socialista brasileira, o grosso da população continua apoiando Bolsonaro, a ponto de que até a União Brasil parece que está negociando alguma coisa com Bolsonaro. E eu não duvido nada de fecharem, né? A União Brasil, pra quem não lembra, é basicamente o PSL que elegeu Bolsonaro em 2018 e aí o Bivar traiu Bolsonaro, quis crescer o partido, não sei o que lá. Vai se ferrar completamente nessa eleição porque já perdeu a maior parte dos deputados, sabe que não vai ter mais tanto fundão eleitoral assim na próxima eleição. mesmo os partidários que continuam no PSL, o que vai acontecer é que com essa visão toda de traição dele, do Bolsonaro, é pouco provável que eles consigam se reeleger. Pensa aí, Alexandre Frota acho que foi pro PSDB, né? Joyce Hasselman e tem mais aí algumas pessoas aí, né? Mas enfim, esse pessoal não vai se reeleger, eles sabem que não vão, né? Enfim, pro União Brasil é interessante voltar pra Bolsonaro no final das contas, né? Agora, e pra Bolsonaro é interessante ter União Brasil? Olha, não deixe de ser. Ter o compromisso da União Brasil é melhor do que não ter. Porque no final das contas, menos pelo valor do dinheiro em si. Porque no final das contas, isso nem faz tanta diferença assim na campanha. Mas principalmente pra evitar que outros tenham acesso a esse dinheiro, né? Se o União Brasil acabar fechando com uma terceira via e coisa e tal, e aí? Pra onde é que vai esse negócio? E principalmente a importância de você ter base parlamentar, né? Isso é uma coisa crucial. A gente não tá falando aqui sobre Bolsonaro ganhar a eleição. Bolsonaro ganhar a eleição, ele não precisa de dinheiro. Todo mundo já conhece Bolsonaro, ele já tem uma base muito forte, ele não precisa de dinheiro pra ganhar a eleição. Mas deputados e senadores, muitos deles, e governadores também, muitos governadores, deputados e senadores que apoiam Bolsonaro, eles têm... Alguns são pouco conhecidos, precisam fazer campanha, precisam aparecer. Isso tudo custa dinheiro. Então, a União Brasil não seria uma coisa a se descartar totalmente, né? Então, ou seja, vai ser muito curioso, porque a União Brasil, vocês sabem, é o partido do Moro nesse momento, né? E ele vai acabar apoiando Bolsonaro. Isso vai ser uma coisa extremamente engraçada, no final das contas, né? Vamos ver, eu tô negociando ainda, né? Parece que o Bivar quer um cargo, né? Entenda, quando você vê essas notícias assim, ó, esse jornal aqui não é um jornal bolsonarista, é um jornal da oposição. Então, quando eles falam isso daqui, na verdade, o que eles querem dizer é o Bivar tá querendo um cargo pra dar o apoio da União Brasil ao Bolsonaro, entendeu? Se vai rolar ou não vai rolar, eu não sei. Eu acho que tem chance, tá? Porque pra Bolsonaro é interessante, como eu falei. Não pra ele, pessoalmente, mas para a rede de apoio dele, né? E Bolsonaro tá usando aqui uma outra coisa que eu falei que ele iria usar, que é justamente o motivo pelo qual nenhum presidente no Brasil jamais deixou de ganhar reeleição, que é justamente usar a máquina, né? E veja, não necessariamente isso daqui é uma coisa ruim, tá? Ele tá preparando aí um pacotão de benesses aí, de 160 bilhões de reais, pra um monte de coisa, diminuição de imposto, bolsa família, não sei o que lá, não sei mais o que. E no final das contas, se isso daí tá dentro do orçamento, se não estourou o teto, eu não vejo muito problema nessa história, não, né? O problema todo é se isso daí estourou o teto. Aí é uma coisa que pode ser mais complicada, realmente, imprimir dinheiro e gerar uma coisa ruim. De qualquer forma, é um motivo pelo qual Bolsonaro tem aí otimismo, né? Esse tipo de coisa não falha nunca. É o que eu falo, né? A própria imprensa fala aqui, não, Lula fez isso, Dilma fez isso, Fernando Henrique Cardoso fez isso, e é isso daí, é por isso que raramente presidente no Brasil não se reelege. Você consegue, com esse tipo de coisa, ele não tá fazendo nada de errado, não tá manipulando de forma absurda. A Dilma manipulou de forma absurda. A Dilma segurou o preço do combustível até o dia da eleição. Aquilo foi um absurdo completo. Até aqui, pelo menos, ele não parece estar usando nada. Ele tá jogando dentro das linhas ali da Constituição. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, mas, como eu já falei pra vocês, eu acho que é muito difícil tirarem a reeleição de Bolsonaro. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.